Revista Horse aqui direto da Rio 2016 Do meu lado está a Amazona, a Luciana Diniz A brasileira que monta pela bandeira de Portugal Luciana, como é que está a expectativa para essa Olimpíada aqui no Brasil Na sua terra natal? Como você mesmo disse, montar aqui no Brasil por Portugal é uma sensação maravilhosa Eu tenho dois países atrás de mim, força dupla, melhor impossível Você fez um ótimo ano, o ano passado, você fez uma ótima temporada Você está com um cavalo aí que está em boa performance Qual a sua expectativa de resultados aqui, Luciana? Qual você acha que é a expectativa de cada atleta que aqui vem? Vencer, né? Eu acho que todo mundo vem aqui com a vontade de dar o seu melhor e estar lá em cima E essa é a nossa, na verdade, a nossa realmente missão aqui A gente dar o nosso melhor, o melhor de nós no dia, ter a sorte do dia E se Deus quiser poder subir no pódio, com certeza é um sonho de cada atleta E com certeza é um dos meus sonhos Você fez o treino de manhã, deu para sentir um pouco o calor aqui do Rio de Janeiro Como é que o seu animal se adaptou aqui a Deodoro, que é uma das regiões mais quentes aqui do Rio, né? Ah, é bom saber, porque a minha égua adora calor Então, melhor impossível, céu azul, sol, é melhor impossível Quem que você acha que vão ser seus grandes adversários nessa competição, Luciana? Eu acho que todos nós, todos nós estamos aqui com o espírito olímpico Que é o melhor espírito que existe para um atleta Eu fico só arrepiada de falar nisso E acho que todos nós aqui estamos com vontade de dar o nosso melhor E somos todos concorrentes, somos todos amigos, somos todos companheiros O importante é estar o cavalo e você junto no dia e dar o seu melhor Ok Obrigado, Luciana, boa sorte E vamos estar na sua torcida também Revista Horse, fique ligado O mundo do cavalo nas bancas E agora também no seu vídeo